A gente já começa o nosso programa falando sobre um homem de 32 anos. Ele foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Isso foi na tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Segundo a Polícia Civil, agentes da terceira delegacia de polícia do município estavam realizando ali uma investigação por tráfico de drogas ali no residencial Novo Oeste, aqui em Três Lagoas, quando localizaram o suspeito. Ao ser consultado o nome dele, o sistema da justiça, havia aí contra ele um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, ele acabou tentando esconder ali um entorpecente, um revólver. Esse revólver que você vai vendo aí, esse calibre .38. Seis munições intactas do mesmo calibre também. Além disso, na residência desse cidadão, também houve a localização de uma porção de maconha escondida no freezer da geladeira que era armazenada ali pra venda. Ou seja, parece uma paçoca. Tá vendo aí, ó? Parece uma paçoca. Pra quem não entende, vai achar que é uma paçoca. Uma rapadura também. Rapadura também, olha lá. Igualzinho. Mas não é, rapaz. É a porçãozinha do mal que deixa o cara louco. Se o cara pegar uma porçãozinha que seja desse negócio, aí o cara fica doidão, né? E a polícia foi lá e conseguiu encontrar isso aí dentro do refrigerador da geladeira. Era armazenada provavelmente pra venda, né? Além também dessa balança de precisão aí que você tá vendo na imagem. Ao ser contestado, o suspeito, ele foi autuado e preso em flagrante e encaminhado pra delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagoas. Inclusive, você que acompanha a gente aqui, a gente sempre fala sobre isso, né, diretor? A gente sempre reforça aqui a importância da população participar. A importância da população denunciar. E você pode também fazer a sua denúncia. Você pode colaborar com o trabalho da polícia aí no seu bairro. O telefone, pode ligar pra esse telefone WhatsApp. É o 6735243224. Vou repetir pra você. Só assim a polícia vai poder chegar nesses indivíduos, nesses traficantes que estão realizando tráfico de drogas aqui na nossa cidade. Você vê a polícia recebendo essas denúncias, apura essas denúncias e vai a fundo e consegue prender esses indivíduos. Ó, uma arma a menos. Uma arma a menos na mão da bandidagem. É pouco? Pode parecer pouco isso aqui? Ai, Rodrigo, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Mas vou falar pra você. Esse tabletinho aqui que você tá vendo aqui causa um estrago danado. Isso aqui deixa o cara trilouco. Entendeu? E poderia estar aí na sua casa. Poderia o seu filho estar usando isso aqui. Porque isso aqui provavelmente é pra venda. Tá? Então parabéns aos policiais. Pessoal da terceira DP ali. Terceira delegacia de polícia aqui de Três Lagoas. E não só da terceira DP, mas de toda a polícia civil. Pessoal do SIG também. Que estão realizando um ótimo trabalho aqui na nossa cidade. É isso. Indo a fundo, investigando e tirando de circulação essas drogas aí. É pouco. Pouquinho. É pouco, mas causa um estrago danado.